Olá, sexto ano, bom dia! Hoje a última aula da semana, sexta-feira, dia 9, né isso? Dia 9 de outubro, nós temos aí segunda-feira um feriado, né isso? Então, a aula de hoje, a gente vai dar uma paradinha no nosso capítulo de fração, certo? Na correção das atividades, porque a aula de hoje vai ser uma aula de revisão para as avaliações. Então, se você está com alguma dúvida em alguma questão da sua avaliação, você pode pegar agora a sua provinha e tirar todas as dúvidas, certo? Então, hoje, somente hoje, não vai ter atividade para casa, vai ser somente atividade de classe para você poder tirar todas as suas dúvidas para revisão. Se você já fez a sua provinha, ótimo, não teve nenhuma dúvida, certo? Vai fazer essa atividade de classe no seu caderno da mesma forma, certo? Para relembrar os nossos assuntos anteriores, porque a gente sabe que para uns assuntos que ainda vão vir, eu preciso dos assuntos que já vieram, que a gente nunca pode estar esquecendo, certo? Então, vocês vão colocar a data de hoje e vão colocar aí revisão para as avaliações, certo? Então, a gente vai começar relembrando o que é um QVL. Será que você lembra o que é um QVL? Você pode responder aí. Quadro, valor, de lugar. É onde a gente bota os números, a casinha da unidade, casinha da centena, é isso, a casinha do milhar, depois vem de novo, unidade, dezena e centena, sempre unidade, dezena e centena, né? Isso vem de milhar, de milhão, de bilhão e assim por diante. E a gente sempre começa a preencher a casinha de trás para frente. Eu nunca posso começar a preencher o meu quadro, valor, de lugar de frente para trás. Sempre de trás para frente, ok? Então, vamos relembrar. Coloque os números. Eu vou botar aqui QVL. Mas aí de lado, você pode abrir um parênteses e colocar quadro, valor, de lugar, porque você já sabe o que isso significa. Mas isso ainda tem no livro de vocês e também tem no caderno de vocês, que a gente já trabalhou várias vezes com isso daí, certo? Então, QVL, quem tem alguma dúvida, coloca de lado, quadro, valor, de lugar. Eu vou colocar aqui o quadro. Vocês vão desenhar bem bonito aí no caderno de vocês e depois vão colocar os números que eu vou colocar de lado, certo? Vamos começar com unidade, dezena, centena. Aí vem unidade, dezena e centena, certo? O normal e aqui já vem a de milhar, né? Isso, unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena de milhar, certo? Então, vocês vão fazer um quadro bem bonitinho aí. O meu não vai ficar muito bonito não, mas o de vocês pode ficar bem bonito aí no caderno, certo? Pode colorir, pode fazer de lápis, quem quiser só fazer de caneta, só tenha o cuidado para não errar. E coloque os nomezinhos tudo direitinho, tá certo? Unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena de milhar, ok? Uma linha, duas, três, quatro, cinco, seis. Nem vai ocupar muito espaço no seu caderno, um, dois, cinco, seis. Você não precisa fazer aquela coisa grande demais, nem pequeno demais, certo? Uma quantidade aí razoável que dê para vocês fazerem, certo? Então, eu vou colocar os números e vocês vão colocar no quadro bem bonitinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A, B, C, T, E, F, certo? Vocês vão colocar aí no quadro. Cento e vinte e oito, sete, vinte, certo? Mil quinhentos e sessenta, oito cento e cinquenta e dois, trinta e quatro mil seiscentos e trinta. Olha aí quantos números, certo? O ideal é você fazer a leitura do número e colocar no quadro o valor de lugar. Lembrando que começamos da unidade, a última unidade cá, a última, unidade dezena e centena. Aí vem a unidade dezena e centena de milhar, certo? Aí tem aqui, unidade dezena e centena de milhão, unidade dezena e centena de bilhão. E assim ela vai crescendo pra lá. Então eu sempre começo do último número, porque se eu tenho o número vinte e um, o último é que tá representando a minha unidade. Um e o vinte tá representando a minha dezena. É isso? Duas dezenas, ok? Então, se eu tenho o número cento e vinte e oito, eu começo daqui, ó. Então, oito, dois, uma centena, duas dezenas, oito unidades, certo? O número sete tá sozinho. Então, eu tenho aí sete unidades. Olha aí, eu já tenho uma unidade de milhar, que é mil, cinco centenas, seis dezenas e nenhuma unidade. Então, oito cento e cinquenta e dois, dois, cinco e oito. Oito centenas, cinco dezenas, duas unidades. Zero não tem unidade. Acho que eu pulei algum, não foi? Pulei o vinte. Vou botar aqui. Zero unidade, duas dezenas, certo? Zero unidades, três dezenas, seis centenas, quatro unidades de milhar, três dezenas de milhar, ó. Três, trinta e quatro mil seiscentos e trinta. Não tem unidade, tenho três dezenas, seis centenas, quatro unidades de milhar, que é o mil e um, três, que é o trinta e quatro mil, certo? Então, aí, eu já fiz uma lembrança do que é quadro, valor de lugar, certo? Agora, vamos para a questão de número dois. Questão de número dois, certo? Vamos na questão de número dois, trabalhar agora um pouquinho com múltiplos e divisores, certo? Vamos trabalhar com múltiplos e divisores. Múltiplos, encontre, certo? Vocês já vão fazer aí os divisores de, certo? Aqui, 14. Vocês vão encontrar. Vocês sabem que divisores é finito, né? Cada número tem quantidade de divisor, certo? Finito. Múltiplos é que são infinitos, certo? E a gente sempre começa com o número um, ok? Não precisa pular linha. Vocês podem colocar um abaixo do outro. Sempre começa com o número um, certo? Que são os divisores dos números. Então, o U é o divisor universal. Ele divide todos os números, certo? Então, na questão três, circule os múltiplos de cinco, certo? Então, vamos lá. Oitenta e três, quarenta, cinco, zero, dezesseis, mil e cinco e vinte e oito. Já podem ir resolvendo a questão dois e já podem ir resolvendo a questão de número três, certo? Qual número divide dois, três e cinco ao mesmo tempo? Qual número divide dois, três e cinco ao mesmo tempo? Vinte e um, dezoito, vinte e quatro, vinte e trinta, dez, cinquenta e cinco. Então, olha aí, questão dois, questão três e questão quatro já para vocês resolverem agora aí no caderninho de vocês. Vamos lá. Os divisores de quatorze começam por um. Depois de um, eu tenho o número dois. Se quatorze é par, divide por dois. Não tem na tabuada de três, não tem na de quatro, não tem na de cinco, não tem na de seis, mas tem na de sete. Chegou na metade, quatorze é ele mesmo. Quando a gente chega na metade do número, o próximo é ele mesmo. Se eu fizer na ordem, né? Se eu não fizer na ordem, eu posso colocar tudo misturado, não tem problema. Mas se eu fizer na ordem do um até o último, quando eu chego na metade do número, o próximo é ele mesmo. Certo? Então, por dois não é. Por três, sete mais dois é nove. Tem na tabuada de três. Tem na de quatro? Não tem na de cinco, não tem na de seis, não tem na de sete, não tem na de oito. Tem na de nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, só tem o próximo é ele mesmo. Veja que teve um começo e um fim. Então, os divisores, eles são finitos, certo? Eles possuem fim, começando sempre pelo número um e terminando com ele mesmo na sequência, certo? E a questão três? Vocês fizeram a questão de número três? Certo? Fizeram a questão de número três? Vamos lá. Circule os múltiplos de cinco. O primeiro múltiplo é o zero. Porque quando a gente começa a fazer os múltiplos que são infinitos, eu sempre começo com zero. Cinco vezes zero, zero. É isso então. Todo número que termina em cinco ou em zero é múltiplo de zero. Você tem uma tabelinha no seu livro que tem lá regras de divisibilidade. Estudar aquelas regrinhas ali, certo? Terminou em zero, os cinco, eles são múltiplos de cinco, certo? Na questão quatro, qual o número que divide dois, três e cinco ao mesmo tempo? Ele tem que estar na tabuada de dois, na de três e na de cinco. Não pode falhar em nenhuma. Tem que ser nas três ao mesmo tempo. Certo? Vinte e um tem na de três. Dezoito tem na de dois e na de três. Vinte e quatro tem na de dois e na de três. Vinte tem na de dois e na de cinco. Dez tem na de dois e na de cinco. Cinquenta e cinco tem na de cinco. Só trinta, que tem na de dois, o que é pá. Tem na de três, ó. 3 mais 0, 3, e terminou em 0, tendo a de 5. Então, o número 30 divide 2, 3 e 5 ao mesmo tempo. Vamos para a questão 5. Questão 5. Questão de número 5. Certo? Vamos para a questão de número 5. Dado os números. Vou colocar um monte de número aqui. Oito, quatro, vinte e um, três vezes e trinta, oitocentos, sete, mil, novecentos e cento e cinco. Duzentos e um, dez, sete, quarenta e quatro, doze e oitenta e cinco. Certo? Tem vários números. Na letra A, quais são os números que dividem por 2? Na letra B, qual divide por 3? Na letra C, qual divide 5? Na letra D, qual divide 10? Na letra E, qual divide 2 e 3 ao mesmo tempo? E na letra F, qual divide 2 e 5 ao mesmo tempo? Então, vocês podem dar uma pause aí no vídeo e já resolver a questão de número 5, que é uma questão também bem fácil. E vários números podem se repetir aí. Ok? Todo número que é par, divide 2. Os que têm 3 para se dividir por 3, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Não é isso? Eu sei que 2 mais 1 é 3, então 21 tem na tabuada de 3. 3 mais 3 é 6, 330. Não posso esquecer de somar. 201, 2 mais 1 é 3. Às vezes o número é muito grande e eu não quero fazer a continha de dividir por 3, então eu somo os algarismos. Vamos somar aqui. 9 mais 6, 15, 1 mais 5, 20. Não tem. 10 não tem. 4, 4, 8 com 1, 9. 9 tem. Então 144 também divide 3. 12 também. 8 mais 5, 13. 13 não tem. Em 5, termina em 5 ou em 0. 330, 800, 1.965, 10 e 85. Bem fácil. Dividir por 10, os que terminem em 0. 330, 800, 1.010. Agora os que tem que ter na tabuada de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Quais são os que estão na tabuada de 2 e de 3 ao mesmo tempo? 144, 12, 330, tem outro, 8, 4, 21, 8, 100, 1.010 só. Esses dois aí. Agora o que tem na de 2 e na de 5? 330 ao mesmo tempo. 800 tem, 1.000 tem, certo? 10, ok? Na de 2 e na de 5. Veja que atividade fácil para você fazer aí na sua avaliação, ok? Vamos de questão 6. Vou colocar já 6 e vou colocar a 7. Porque aí vocês já vão fazendo, copiando e respondendo, né? Espero que vocês estejam copiando e já respondendo. E não só esperando que eu coloque a respostinha certa. Certo? A próxima questão, a próxima questão aí, certo? Vocês coloquem o número aí. Questão 6 e a 7. Escreva em Romano. Olha aí, vocês vão catecar o algarismo Romano novamente. 28. Já sabe que pode colocar um embaixo do outro, certo? Não é para vocês dividirem aqui o caderno de vocês, não. Vocês vão escrever normalmente, certo? Então, 28. 31. 7. 45. 1.024. 82. 107 1996 Então, aí vocês já podem ir colocando a resposta em romano, certo? Só para não ficar muito apertado aqui 1, escreva em romano, números romanos E a 7, resolva, eu vou colocar algumas expressões Mas enquanto vocês aí já estão resolvendo a questão de número 6 Isso que vocês sabem muito bem como fazer Para a gente ter aqui no ar Então, aí vocês já estão resolvendo a questão de número 6 Então, já coloquei aí o sétimo letra A Certo? Então, vamos para a questão 6 Quem já respondeu tudo ok, vai corrigir agora E já pode responder a questão 7, letra A Lembrando que eu tenho um parênteses que eu tenho que resolver primeiro Não posso fazer 30 menos 18 primeiro Tenho que primeiro resolver a divisão Divisão e multiplicação sempre em primeiro lugar Eu só posso repetir a letra 3 vezes 31, 10, 20, 30, 31, 7, 5, 6, 7, 40 Eu não posso colocar 4X, certo? Não posso Então, eu pego 50, não é isso? O 50 representa o L, não é isso? A letrinha L representa o 50 Mas eu quero 40 Então, eu pego o X e coloco na frente Porque o menor na frente do maior diminui o número 10 na frente do 50 Ele vai ficar 45 Se eu coloco o X atrás Ele fica maior, ele fica 60 Ok? Mas como eu coloquei o X que é menor Na frente do L ele se transformou em 40 45 1024 1024 E V V é 5 Coloquei o 1 na frente que é menor O I Então, diminuiu Era 5, ficou 4 80 E 2 Eu tenho 50 Vou aumentar, vou botar depois 60, 70, 80 E 1 E 2 Olha o X depois, como aumentou Aqui eu botei na frente, diminuiu 107 100 5 6, 7 1.900 900 Eu tenho 1.000 Coloco 100 na frente e diminui, ó CM fica 900 90 eu não tenho Tenho 100 Boto 10 na frente e fica 90 Porque diminui E 6 5 6 Então, aí Uma revisão de números romanos Eu acredito que vocês sabem aí números romanos perfeitamente Vamos agora resolver a expressão da letra A Que eu espero que vocês já tenham resolvido aí Ok? Vamos lá 13 Expressão Vou resolvendo um embaixo do outro Até chegar ao resultado final Precisar de alguma continha Faz no caderno Não apaga Não faz em folha a parte Porque vocês podem perder Não é pra fazer no celular E muito menos na calculadora Ok? 30 Menos Primeiro faz a continha Dividir 18 Dividir por 2 9 Então 13 Mais Já posso tirar o parênteses 30 Menos 9 Não é isso? 21 Certo? Agora eu fiquei com a continha de mais 13 Mais 21 30 E 4 3 Mais 1 4 1 Mais 2 3 Certo? Vamos para a nossa letra B Ok? Letra B Parênteses 72 Dividido para 8 Mais 11 Dividido para 20 Ok? Então eu tenho aí Primeiro eu vou resolver o parênteses E a continha de dividir Que está no meio 72 Dividido para 8 9 Repete o mais 11 Dividido por 20 Certo? 9 mais 11 20 Dividido para 20 Todo número Todo número que é igual Quando eu vou dividir Dá sempre uma unidade Não é isso? Vamos fazer Só mais uma A letrinha 6 Espero que vocês Estejam praticando aí Expressões numéricas Também Em casa Certo? Letra C Oito vezes Abre parênteses 19 menos 6 3 menos 6 Vezes 10 Para vocês tentarem Fazer aí Ok? Podem tentar Fazer E A gente já vai colocar Resolvendo o parênteses 19 menos 6 13 Menos 6 Ainda tenho Um parênteses Para resolver 13 menos 6 Não é isso? Já posso tirar Certo? Quem resolveu Aqui direto Certo? Não tem problema Quem colocou aqui 19 menos 6 13 Vezes menos 6 Já colocou 7 Também não tem problema Não está errado Certo? Só estou fazendo Da forma devagar Como é multiplicação Eu posso multiplicar Tudo de uma vez só Posso multiplicar Na ordem que eu quiser Certo? Da vez que eu quiser Não tem problema Certo? Posso fazer Esse vezes esse Não é isso? Posso multiplicar Esse com esse Posso multiplicar Qualquer um A ordem Não vai alterar O resultado Porque é a multiplicação Certo? Então 7 vezes 8 56 Vezes 10 É só acrescentar O 0 Se eu tivesse Multiplicado aqui 7 vezes 10 70 70 vezes 8 Também ia dar Esse resultado Certo? Então especialmente Na aula de hoje Não vai ter Atividade Para casa Então Vejam com calma A avaliação Tirem algumas dúvidas Se necessário Façam as atividades Bom final de semana Feliz dia das crianças E até a próxima aula E aí E aí Obrigado.